Se você está com dúvidas de como comprar seu airfryer, hoje atualmente no mercado existem diversos modelos disponíveis, tá? Tem airfryers das mais tradicionais, de diversas marcas, até airfryers que são fornos, que são 3 em 1 também, que vem até com a função de desidratar os alimentos, né? Gente, há diversos modelos, diversas marcas, cores e tamanhos. O importante é achar uma airfryer específica para as necessidades de consumo da sua família, tá? Se você mora sozinho, é ideal que você procure uma airfryer com menos capacidade. Uma de 3 litros, 3,5, já é o suficiente para atender todas as suas necessidades. Para as famílias, é importante que com 2, 3 pessoas, airfryers com 4,5, 5 litros de capacidade já são suficientes para essa quantidade de pessoas. Lembrando que esses aparelhos são indicados justamente para pessoas que querem, gente, uma alimentação mais saudável, né? Com menos óleo, menos gordura e também que seja de forma rápida e eficiente no seu dia a dia, porque a gente não quer perder tempo. E olha, um dos pontos positivos da airfryer é justamente a praticidade, viu? Gente, praticidade no nosso dia a dia a gente precisa ter. Sem falar que ela é muito prática também para limpar. Para quem tem preguicinha de limpar, a airfryer também é uma boa recomendação que eu dou para vocês. E olha, o melhor é que quando você prepara algum alimento na airfryer, não tem gordura, não tem cheiro de gordura. E o melhor, você não precisa ter óleo respingando na sua cozinha, que é o melhor. Isso é a minha paixão. Porque em casa, gente, eu tenho problema sério com gordura, viu? Eu odeio usar frigideira, ficar limpando todo o meu fogão e aquele cheiro de gordura na minha cozinha, tá? Então isso, eu já passei por isso. Quando eu comecei a preparar os alimentos na airfryer, isso saiu da minha vida. É uma dor de cabeça que eu eliminei na minha cozinha. E a gente sabe o trabalho que dá de limpar respingos de gordura na cozinha. É uma sujeira encrustada, seja na parede, no chão, no teto, tá? Olha, esses são os primeiros passos que eu te dei antes de comprar uma airfryer. Escolha uma de acordo com a sua necessidade.